A pandemia na CPI da Covid-19. A advogada Bruna Morato, que representa ex-médicos da Prevent Senior, criticou nesta terça-feira o que considerou descompostura e deselegância do senador governista Marcos Rogério, do Democrata de Rondônia, que criticou o depoimento dela à CPI da Covid-19. O vídeo circula nas redes sociais e está com uma repercussão muito grande e esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter ao longo de todo o dia de hoje, porque ela, pelo vídeo, pelo que eu vou reproduzir em instantes aqui na Rádio Clube 98, mas antes eu quero uma apanhada geral do que o senhor pode avaliar falando em CPI da Covid-19. E, é claro, esse assunto vai estar em destaque, que é esse bate-boca entre o senador Marcos Rogério e a advogada, a doutora Bruna Morato, que foi ouvida hoje na CPI da pandemia, na CPI da Covid-19, enfim, na CPI da Covid. E uma relação, assim, a CPI que tem protagonizada, a gente tem visto aí nos últimos dias, ânimos acalorados, o senador Renan Calheiros, vice-presidente da CPI, ele quase avançou em outro senador lá esses dias atrás, trocaram farpas, xingamentos, um xingando ao outro. Isso é descontrole dos senadores? Falta preparo? O que está acontecendo? Ou é uma CPI política? Qual que é a avaliação do senhor? Bom, quando nós falamos em comissão parlamentar de inquérito, naturalmente há um embate muito sério entre governo e oposição. Em qualquer tempo, em qualquer governo, quando nós falamos em instauração de uma CPI. E o que nós temos visto ao longo dessa CPI é um acerramento das diferenças entre governo e oposição. E, naturalmente, nós temos uma aproximação aí de 2022, nós temos membros da CPI que tentam colher dividendos, estando como integrantes da CPI, e o governo do outro lado entende que isso pode trazer prejuízo a um projeto de reeleição. Professor, eu vou reproduzir aqui um trecho dessa discussão que aconteceu hoje, o senador Marcos Rogério, que disse que depoimento deveria estar sendo prestado por médicos da Prevent Senior e não pela advogada deles, que é a doutora Bruna Morato. O trecho tem um minuto e treze segundos e, na sequência, o senhor faz o comentário dessa cena que acompanhamos hoje na CPI da Covid. Vamos lá, então? Colaborar com a CPI seriam esses médicos e não a advogada dos médicos. O senador Marcos Rogério, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que o senhor demonstra bastante desconhecimento. No primeiro momento, o senhor desconhece as prerrogativas. Eu estou aqui porque eu tenho o direito de estar aqui. Prerrogativo de advogada ou de testemunha? Estou aqui para defender os interesses dos meus clientes. Tem que deixar claro se é advogada ou se é testemunha. Se o senhor desconhece a função social do advogado, o senhor não deveria estar aqui me inquilindo. Olha... Eu estou aqui zelando pelo interesse dos meus clientes. Me desculpe, presidente. Testemunha por procuração. É a primeira vez que eu vi. Eu vou defender os interesses dos meus clientes. Ah, aí ficou claro, presidente. Um dos interesses... Está aqui defendendo os interesses dos clientes. E relatando a verdade. É isso. E a CPI se prestando a esse papel. Relatando a verdade, senador. E a CPI se prestando a esse papel. Se o senhor desconhece as prerrogativas, eu sinto muito. Realmente, eu sinto muito. Essa descompostura, essa deselegância que o senhor tem, outras pessoas têm, na tentativa de desqualificar a denúncia, só mostra que vocês não têm qualquer condição técnica para tentar contestar os fatos. Eu não vou me vitimizar, não, presidente. Os fatos são fatos concretos. Eu não vou me vitimizar. Enfim, esse foi o trecho, então, que a doutora Bruna Morato respondeu às indagações aí do senador Marcos Rogério. Senador governista, professor. Matheus, desconhecedor do papel do advogado, infelizmente, o senador Marcos Rogério de Rondônia, ele se perdeu aí. Porque, na verdade, dentre essas prerrogativas, uma delas é se apresentar como aquele que vai cuidar de interesses daqueles para os quais o advogado atua ou se faz representar por procuração. E é o caso da doutora Bruna Morato. Então, ele tenta desqualificá-la falando em testemunha por procuração. Olha, é um desrespeito à atuação do advogado, e tanto é que ela ratificou esse conceito do papel do advogado. Por isso ela falou em descompostura, por isso ela falou em deselegância. E, claramente, de forma muito infeliz, o que ele quis foi desqualificar a verdade trazida no depoimento, numa tentativa de desestabilizar, porque não tem elementos contra uma situação clara que foi apresentada. E situações outras que vêm sendo apresentadas na CPI. Professor, são pontos que a CPI está conseguindo... No início até havia ali um certo pragmatismo das pessoas pensando que não seriam descobertos nenhum tipo de casos de corrupção, nem nada disso. Mas a CPI tem investigado e, aos poucos, tem rompido com esse discurso governista. Alguns parlamentares afirmam que querem incriminar o presidente da República. Mas o fato é que o que a CPI está mostrando é que, mesmo que o presidente da República não tenha tido a intenção de lucrar em cima, ela está descobrindo que, na compra de vacinas, alguém quis lucrar em cima dessa compra. Mesmo que o governo federal não tinha a intenção de ter um caso de corrupção ou de pagar propina, algo nesse sentido. Mas a CPI está descobrindo que haviam pessoas inseridas no governo que queriam fazer isso. Para ratificar essas suas colocações, hoje, no depoimento da doutora Bruna Morato, ela mostrou evidências de um elo entre a Prevent Senior e membros de um gabinete paralelo que trabalharam de forma intensa no sentido de que fossem ofertados aos pacientes medicamentos que não têm eficácia comprovada. Então, o depoimento, documentos, existem gravações demonstrando que há um elo entre um gabinete paralelo e a Prevent Senior indicando o uso de medicamento de eficácia não comprovada, para vender, né? Para vender e ter lucro em cima disso, né? O que o povo tanto falou que a Covid seria lucrativa, a CPI da pandemia está mostrando agora, né, professor? A gente vai para um rápido intervalo, a gente faz uma pequena pausa e tem mais assunto. E acabou de surgir um assunto aqui que está bombando nas redes sociais, é que o Messi fez seu primeiro gol com a camisa do Paris Saint-Germain e bateu o sítio por 2x0. E aí, daqui a pouquinho, só pode comentar a respeito disso também. É um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Não saia daí! De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já! Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, oferecimento... Calçados Cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. Dois endereços para melhor te atender, o telefone 3821-2561. Top Car Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Top Car Veículos, Avenida Paranaíba, 1080, telefone 3823-8905, WhatsApp 99915-0325. Jovino Tecidos, confecções e colchões, confecções em geral. Jovino Tecidos, confecções e colchões, Rua José de Santana, 364, quase esquina com a Rua Major Gote, telefone 3821-0787. No HNSF, você recebe todo o cuidado que merece para o seu coração bater ainda mais forte. A cardiologia HNSF alia uma equipe multidisciplinar altamente capacitada às mais modernas tecnologias e instalações para o tratamento das doenças cardíacas. Além, é claro, de uma extensa gama de exames e de procedimentos. Então, se precisar, você já sabe. HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Cuidar da saúde bucal é muito importante. E agora você pode contar com a Clínica Odonto Mais. Tratamento de canal, clareamento, limpeza, restaurações, próteses fixas e removíveis, extrações, implantes, botox, bichectomia e placa de bruxismo. Entre em contato com a gente, Clínica Odonto Mais, Rua Chavantes 36, perto do Unipan. Telefones 3823-2014 e 992-180565. Sua saúde começa pela boca. Clínica Odonto Mais. O Cicobi Credipatos, primeira cooperativa de crédito do Alto Paranaíba, atingiu a histórica marca de um bilhão de reais em ativos. Parabéns, cooperado Credipatos. Você é parte de uma das maiores cooperativas bilionárias do Brasil. Cicobi Credipatos. Há 33 anos, promovendo justiça financeira e prosperidade. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de Tudo Pouco com Matheus Alves. É, e outro assunto que está bombando nas redes sociais, e esse é de uma hora atrás, exatamente uma hora atrás, porque Messi fez seu primeiro gol com a camisa do Paris Saint-Germain e bateu o City por 2 a 0. O argentino desencantou. E justamente na Champions League marcou um gol característico dele, com arrancada, tabela e chute colocado. O Gui anotou o outro. Com quatro pontos, o time de Paris é o líder do grupo, enquanto o Manchester City está em terceiro, professor. O futebol mudou muito, né? Um pouquinho. O Messi tem 34 anos de idade, joga futebol em alto nível. Cristiano Ronaldo tem 36, joga futebol em alto nível. E parece que vão chegar na Copa do Catar em 2022, jogando muita bola. Você falou em arrancada, passe e chute a gol. E assim, para um jogador de 34 anos, realmente ele continua sendo uma estrela e deposita muita fé nele. E é um grande jogador. E geralmente jogadores dessa idade já caminham para uma aposentadoria, né, professor? E ele está indo de vento em Copa. Exatamente. Ele e o Cristiano Ronaldo, os dois bem acima dos 30 anos de idade, são duas grandes referências no futebol. Justamente. Muito profissionais. Justamente. Eu compartilho da opinião do senhor. Ó, então agora a gente vindo para uma realidade regional, porque começando aí falando de SAMU regional, que tem causado preocupação em servidores que temem, remanejamento de função. Os trabalhadores do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estão com receio de serem remanejados com a regionalização do serviço. Treinados e capacitados para função, eles pedem para que sejam incorporados ao consórcio intermunicipal de emergência. que sejam incorporados ao consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da região noroeste, que vai administrar o sistema. Alguns servidores entraram em contato com o jornalismo da Rádio Clube 98 para realizar a reclamação. Eles informaram não ser contra a regionalização do SAMU. Porém, o que eles pedem é para que o consórcio incorpore os efetivos que atuam no serviço municipal. Os servidores informaram que houve uma reunião durante a semana passada com a secretária municipal de saúde e o procurador do município, onde, durante a reunião, os representantes da administração, que não foram aceitos, que não foi aceita incorporar os atuais servidores municipais na terceirização, com a alegação de diferença salarial e carga horária. A regionalização passaria a abranger 33 municípios do Alto Paranaíbe e Noroeste de Minas Gerais. A base do SAMU ficará em Patos de Minas, que deve receber toda a estrutura para comandar as ambulâncias que vão atuar na região. Atualmente, o SAMU realiza atendimento somente de casos no município de Patos de Minas. Qual é a expectativa nossa? É que Patos de Minas seja protagonista nessa criação do SAMU regional, porque a grande interrogação que fica para nós é se tudo isso tem planejamento e que quando nós formos virar a chave, se nós não teremos problema. Porque essas reclamações de servidores, nós fazemos aqui uma análise interessante, no sentido de que se profissionais foram preparados, treinados para determinadas funções, então isso teve também um custo, um investimento, que se observe a capacidade, a competência de cada um, no sentido de que eles sejam aproveitados em funções que tenham a ver com a capacitação que receberam. Essa é uma preocupação. E aí nós temos que lembrar, Matheus Alves e ouvinte do programa da Clube, nesse quadro em pauta, que essa centralização, essa criação do SAMU regional, ela vai abranger 33 municípios. Então é uma virada de chave muito grande. Você falou no final aí, deixa de atender Patos de Minas para atender toda uma grande área. E qual que é essa toda grande área, Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro? É um ponto interessante, já que a gente fala em Noroeste, eu não percebo, pelo menos uma percepção geográfica, de que Patos seja o ponto central do SAMU Noroeste. Porque a gente tem uma distância de João Pinheiro, uma distância de Paracatu, Paracatu está aí a mais de 200 quilômetros, João Pinheiro é a mais de 100 quilômetros. Então talvez, tecnicamente, posicionar o SAMU com a base regional, sendo o município de Patos, a sede para isso, pelo menos ao meu ver, não seja tão interessante. É interessante o quê? Para São Gotado, para essa região aqui do Alto Paranaíba. Agora, para a região do Noroeste, talvez que seja estudado uma forma de implantar, talvez seja o ponto mais interessante para que algumas ambulâncias fiquem, que um comando, um minicomando, a gente pode dizer assim, porque lá em João Pinheiro está sendo instalado agora um corpo de bombeiros. Primeiro, a gente elevou aqui, o que eu estou querendo explicar para o ouvinte, para ele poder entender, primeiro elevou aqui a Companhia Independente, né? Agora, a gente tem aqui um batalhão do corpo de bombeiros. Aí, após isso, Paracatu recebeu um pelotão. Se eu não tiver, se não me falha a memória, agora também teve a elevação de pelotão. E agora, João Pinheiro está para inaugurar uma base do corpo de bombeiros lá na cidade. Geograficamente, do ponto de vista logístico, talvez Patos de Minas não seja o mais interessante para que a maior parte das ambulâncias fiquem localizadas. Porque a distância, se acontece um acidente entre Patos até a 0,40 e for acionado no SAMU, por exemplo, a gente tem aí uma certa demora no atendimento, até que essa ambulância possa deslocar até lá. Agora, as cidades mais próximas, até que não. Mas, assim, é um ponto de vista leigo e do ponto de vista da gente observar que, logisticamente, Patos está distante de algumas cidades do Noroeste. Eu não sei se o senhor compartilha dessa mesma opinião, mas aí eu gostaria de saber o seu ponto de vista. Mas você está certo. Não é uma opinião de leigo, não. Porque essas distâncias têm que ser consideradas e aí isso precisa ser trazido de forma detalhada para a imprensa, para os órgãos de imprensa, porque as colocações que você faz aí, elas têm todo um sentido, porque nós falando de João Pinheira, 150 quilômetros, nós estamos falando de Unaia, 305 quilômetros, nós estamos falando de Paracatua, 200 quilômetros. Então, coloca uma interrogação realmente na posição geográfica de Patos. Como município, população, como polo econômico, sim, é Patos de Minas, né? Mas aí tem essas questões que precisam ser observadas para o pronto atendimento, para garantir, Matheus Alves e ouvintes. O artigo 196 da Constituição, que é o direito de nós todos à saúde, né? Políticas sociais, o Estado. Quando a gente fala Estado, não é o Estado de Minas Gerais. Estado é povo, mais território, mais governo. Então, pode ser o município de Patos de Minas, o Estado de Minas Gerais ou a União. Que tudo isso seja garantido para o cidadão. Professor, são 19 horas 39 minutos. A gente tem também um outro assunto. Esse é assunto agora de abrangência nacional, mas que impacta diretamente no bolso do consumidor. E a gente até fala... Eu falava com a doutora Kenia agora há pouco, e aí eu observava uma reportagem hoje de manhã, enquanto eu assisti o jornal, que estava falando sobre o poder de compra. E também assisti, enquanto eu almoçava, uma reportagem que foi apresentada pelo programa Encontro com a Fátima Bernardes, que mostrava a relação do poder de compra. O poder de compra do brasileiro hoje está cada vez menor, a inflação está subindo, e aí há diferença de preços. E aí foi feita uma pesquisa nas principais capitais do país, em redes de supermercados, com o mesmo produto, aquele produto mais barato, que é o produto que a gente pode dizer da classe mais barata de todos aqueles, o arroz mais barato, o feijão mais barato, o macarrão mais barato. E entre os supermercados existe uma diferença de preço muito grande. E o valor desses produtos, a gente pensa que patos tem um custo de vida alto. Hoje eu acho que a gente perde para São Gotardo, mas patos tem um custo de vida alto na região. E, além disso, agora pode ficar ainda mais alto, porque com o aumento do diesel, o diesel impacta, eu considero que ele impacta mais diretamente do que o etanol e a própria gasolina, porque o diesel é o principal combustível dos caminhões, das carretas, do transporte. Então, é o que mais gira. É interessante aí a sua colocação e faz sentido, porque semana passada nós falamos um pedacinho de logística, nós falamos do Brasil, que transporta ou que tem na sua matriz logística 70%, 73% trafegando sobre rodovias. Se trafega sobre rodovias, óleo diesel. Na composição do óleo diesel, 12% é biodiesel e outros 88% o óleo diesel mesmo, o derivado do petróleo. O aumento autorizado é de 8,9%, vale a partir de amanhã. O diesel, a partir de amanhã, para as distribuidoras, ele vai de 2,81% para 3,06%. É esse o aumento. E aí eu trago uma outra informação. Gravei esse número aí, viu, Matheus? Que é o seguinte, de maio de 2018 para cá, quando nós tivemos toda aquela movimentação de caminhoneiros, até agosto, não agora setembro, agosto, nós tivemos aumento do diesel da ordem de 18,72% e no mesmo período nós tivemos uma inflação de 25,26%. Então, isso vem ratificar o peso que combustíveis, especialmente o diesel, tem sobre o preço final para o consumidor. E nós que tínhamos uma inflação com centro da meta de 3,5%, uma expectativa... Olha, a última projeção de inflação do IPCA, índice de preços amplos, ao consumidor, 8,45%. Tudo isso reflexo do aumento de combustíveis. Posso fazer um comentário em relação aos combustíveis e a política de preço da Petrobras, mercado internacional, e nós falamos isso semana passada. Com certeza. Antes, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, o senhor bem disse, a partir de amanhã, esse aumento já pode ser repassado ao consumidor. Aí, o que eu... Eu paro e fico imaginando. Mas, muitos postos de combustíveis comprou o combustível com preço antigo ainda. Mas, mesmo assim, ele vai repassar isso... Ele é autorizado a repassar isso para o consumidor a partir de amanhã. Isso é muito incoerente. Mas, ele tem em estoque e, na verdade, depois ele vai trabalhar com um preço médio de entrada daquilo que ele tinha com um outro valor e esse novo que entra agora. Então, é algo que a gente teria que entrar num conteúdo chamado formação de preço e também não é tão simples assim. Sabe? Que também faz sentido. Ele não consegue comprar e repassar da mesma forma. O senhor falou que vai comentar a respeito da política de preço da Petrobras. É possível, na sua análise, hoje, a Petrobras, se ela quiser, ela muda essa política de preço sem que fique oneroso para a empresa, porque, assim como no passado, ela gerava prejuízo. A gente pode afirmar que ela gerava prejuízo para segurar os preços dos combustíveis? Será que a gente pode afirmar isso? Qual é a solução para a gente poder estagnar essa alta do preço dos combustíveis? Lembrando que essa alta nos preços dos combustíveis, ela não está sendo somente no Brasil. Agora, recentemente, a gente está com a crise... Eu fiquei, assim, impressionado, principalmente na Inglaterra. Faltam 40 mil caminhoneiros no mercado da Inglaterra. Então, assim, existe uma crise na Inglaterra de abastecimento porque faltam caminhoneiros, faltam profissionais para trabalhar. E também existe uma crise de desabastecimento de gás natural. Uma das principais formas de sobrevivência lá. Eles utilizam muito o gás natural, seja para utilizar na cozinha, seja para abastecimento. Enfim, uma crise que está acontecendo não só no Brasil, mas uma crise na alta dos preços, mas também no continente europeu. Na semana passada, nós comentávamos e eu vou ratificar aqui um posicionamento. O governo optou pela paridade do preço dos combustíveis no Brasil quando olha para o mercado internacional. Essa é a política de preço da Petrobras. E aí, qual que é o grande problema que nós temos? nós temos desde 2018 o ICMS oscilando entre 17% e 18%. Lembrando que quando a gente olha a matriz tributária, o ICMS é de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, não houve aumento de ICMS. O governo fez renúncias fiscais em relação, governo federal, em relação a tributos que são de sua esfera, de sua competência. Mas os estados não conseguem fazer isso, não sinalizaram ainda no sentido de fazer isso. Ao mesmo tempo, nós temos uma desvalorização da moeda brasileira em relação à moeda americana. Isso não sou eu quem estou dizendo. Eu hoje, por exemplo, li sobre isso na página de um economista da Fundação Getúlio Vax. Então, o grande problema que nós temos é a desvalorização da moeda brasileira em relação à moeda americana. E aí, como nós optamos pela paridade com os preços internacionais do barril de petróleo, nós estamos sofrendo com isso. A Petrobras está tendo resultados econômicos muito bons. Mas aí, não vamos nos esquecer, aí também não vamos colocar essa conta para esse governo no sentido que é simples de resolver, basta ele reduzir o preço dos combustíveis ou praticar um preço nos modos anteriores. Olha, nos modos anteriores havia um subsídio aos combustíveis. O subsídio, ele não soa bem. Então, e a paridade com o preço internacional também, com a nossa moeda sendo desvalorizada em relação ao dólar, também não funciona bem. Então, eu vou repetir a fala da semana passada. Não é uma equação fácil. É uma equação para o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica resolver, porque o governo poderia decidir amanhã numa medida populista passar a subsidiar. Mas aí, ele vai fazer a mesma prática de governos anteriores? Ou, se nós continuarmos com uma paridade em relação ao preço internacional do barril de petróleo, nós vamos continuar sofrendo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou que é inadmissível que nós tenhamos o preço da gasolina acima de R$ 7,00. Olha, ele está falando tarde. É muito difícil acima de R$ 6,00. Nós estamos falando da gasolina. Acima de R$ 7,00, acima de R$ 6,00. Ou o diesel colando aí nos R$ 5,00. Tudo isso é muito difícil, mas também não é uma equação fácil de ser resolvida. professor Zé Humberto, se um programa de privatização, se a gente fazer a abertura de mercado aí, o que muito se fala, assim como feito com os Correios, vamos tirar, me fugiu o termo agora da... O monopólio. O monopólio, justamente. Vamos tirar o termo, vamos tirar o monopólio dos Correios, porque aí as entregas vão ser mais rápidas. Ah, vamos tirar o monopólio da Petrobras, porque aí a gente abre, para a livre concorrência, e aí o preço dos combustíveis vão cair. Isso é um mito ou é uma verdade? E por que que se for uma verdade não é colocada em prática? Olha, aí nós temos que ver o nível, a qualidade das privatizações no Brasil nos últimos 25 anos, 30 anos. Eu admito para você, a privatização das telecomunicações, ela foi bem feita. Nós tivemos uma modernização no serviço de telecomunicações. Eu concordo. Concorda comigo? Você tem 24 anos de idade, você não viveu o início lá, eu estava em telecomunicações, a gente vivenciou tudo isso. Nós melhoramos muito os serviços de telecomunicações, nós tivemos uma universalização de serviços. Agora, nós temos senões quando se fala em privatização no Brasil, porque tende a uma precarização de serviços e alguns poucos ganhando com aquilo. vamos dar um exemplo recente? É a privatização da CELG, a companhia energética do estado ou as centrais elétricas do estado de Goiás e também do Amapá. Lembra do apagão no Amapá? Lembro. que tiveram que colocar sistemas alternativos lá, a diesel funcionando e a capital Macapá virou um caos e houve vários problemas em relação à falta de energia. Aquilo é exemplo de privatização mal feita. Qual que é o receio nosso? De entregar para a iniciativa privada e não trazer competitividade, não trazer redução de preço e não trazer investimento, como no caso do setor elétrico para a Goiás e para o Amapá, eles não fizeram investimentos e o sistema ficou deteriorado. Ao longo da semana passada e no início dessa a gente comentou a respeito da variação dos preços dos automóveis. Hoje em dia os seminovos estão assim falta veículos novos no mercado, faltam-se peças, faltam-se equipamentos, falta-se a mão de obra, falta-se quase tudo para as montadoras conseguirem entregar veículos novos. e os seminovos hoje então estão com o olho da cara. E aí não sei se foi o Hermano ou se foi o senhor ou se foi o Clídeus que citou a respeito dessa ascensão de carros elétricos que as montadoras no continente europeu, nos países de primeiro mundo tem colocado isso em prática e tem se popularizado muito. Mas no Brasil que é um mercado de combustíveis fósseis o lucro está acima da questão ambiental vamos poder afirmar assim ou é mais barato produzir carro de combustível fósseo do que um carro elétrico mas aí a gente tem em vista startups como a Uber e a 99 colocando carros elétricos nas ruas para os motoristas trabalharem. E aí é uma pressão por um lado a gente pode afirmar que é uma desistência de mercados de outro porque a Ford saiu do Brasil e a Ford é uma dessas montadoras é a que mais vende nos Estados Unidos no Canadá e no México recentemente eu vi uma pesquisa em um site especializado em carros e eu fiquei até espantado da Ford ter saído do Brasil sendo uma das principais vendedoras de carros nos Estados Unidos e a gente sabe que a economia dos Estados Unidos é uma economia forte é mais fácil comprar carro lá do que comprar carro no Brasil então é uma discussão muito ampla mas é um ponto principal que eu quero citar uma montadora que hoje vier para o Brasil e começar a vender carros elétricos ela vai ter aí a gente pode afirmar que ela vai os seus ganhos vão ser muito maiores do que essas que vendem carros com combustíveis fósseis movidos a combustíveis fósseis ou será que a dificuldade está em produzir um carro elétrico no Brasil a grande questão é políticas públicas para que isso venha efetivamente acontecer ou seja que o Brasil trabalhe para gradativamente respeitar o meio ambiente e fazer uma substituição gradativa de veículos movidos a combustíveis fósseis por energias alternativas professor o seu destaque final para hoje aqui no em pauta bom eu volto a CPI fique à vontade em relação a CPI na semana passada quando nós falamos da abertura da Assembleia Geral da ONU nós nós não comentamos acerca não deu tempo de falar porque uma das defesas uma das bandeiras levantadas lá foi a questão da medicação alternativa daquilo que e nós tratamento precoce é o tratamento precoce e medicamentos que não tem comprovação científica no combate a covid-19 nós tivemos aqui em Uberlândia a morte de um vereador com 34 anos de idade que levantou essa bandeira de uso da ivermectina de hidroxicloroquina e etc e ele não quis se vacinar chegou o momento dele Matheus ouvintes de se vacinar ele não quis ele adoeceu lá por volta do dia 19 20 de agosto e há quase duas semanas atrás ele veio a óbito então assim nós temos partidarismo dentro da CPI Renan Calheiros é um rábula é uma raposa velha da política é assim o Renan Calheiros foi eleito deputado estadual em Alagoas com 22 anos de idade o pai dele já tinha uma trajetória política está lá para se esquivar de processos amanhã não perder o foro especial porque ele é senador ele quer continuar exercendo um cargo público sim mas a CPI ela está trazendo verdades para nós muito concretas acerca do gabinete paralelo e daquilo que se promoveu em relação à saúde dos brasileiros hoje eu li algo assim idosos estavam sendo testados como cobaias e não sabiam então muitos morreram em função de ivermectina hidroxicloroquina e etc professor obrigado por sua participação e por seu comentário final quem está na sintonia é o Tintin boa noite um abraço para o meu colega que foi meu colega no estadual parabéns pela entrevista obrigado Tintin está na sintonia parabenizando o senhor pelos comentários um abraço um abraço Antônio Cásqueros Tintin é esse então professor José Humberto Camelo na terça-feira que vem às 19 horas a gente está de volta no Empauta e o senhor comentando os assuntos que estão em alta um abraço Matheus muito boa noite e boa noite especial aí ao ouvinte clube e a Eleusa aqui também no estúdio exatamente daqui a pouquinho a gente volta Fique em sintonia